De bola como errou o Léo Lima. Por duas vezes, se os detalhes fazem a diferença no Clássico, o Rogério Ceni tem feito o lado do São Paulo e o Léo Lima, não só pelo pênalti, mas por esse erro de saída de bola, tem errado demais pelo Palmeiras. E por um instante silencia o torcedor palmeirense no parque. Nessa hora dá pra ouvir o torcedor de São Paulo. É, e o Wanderlei fica com uma expressão evidentemente descontente com o que tá acontecendo. O time tenta ainda chegar na tabela Evandro Alex, a zaga corta. 46 e meio, Léo Lima com o Evandro. Ele toca a bola pra Kleber. Jogou no Alex. Limpou o Alex. Não conseguiu espaço pra bater o Léo Lima, consegue. Bateu firme, bateu forte, mas bateu pela linha de fundo. Tiro de meta. O primeiro tempo é de festa São Paulina. O Luxemburgo vai ter trabalho no intervalo. O Muricy vai se arrumar pra manter a vantagem no clima de decisão. Palestra Itália vê o time do São Paulo vencer por 2 a 0. E o árbitro encerra a primeira etapa no Palestra. Um gol de Rogério de pênalti, um pênalti do Léo Lima no Jean. Um gol do Dagoberto, um no começo e um no final do primeiro tempo. 2 a 0 pro São Paulo. E depois, durante o segundo tempo, a gente separou um super tirateima que vai mostrar pra você o lance que a bola do Alex bateu na trave e caiu em cima da linha. Em cima da linha. É dentro do campo, não é gol. Mas a gente vai mostrar já já. Essa reclamação, o Vanderlei tem razão na reclamação. Ah, já foi o Piero. Já foi o tirateima. Eu estava mudando de lugar aqui. Bola e o jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Com o PR número 5 no Palmeiras no lugar de Léo Lima. São Paulo é o mesmo. A entrada do PR vai dar um pouco mais de proteção à defesa do Palmeiras, de que ficou muito exposta ao contra-ataque. Claro que o Palmeiras tem que sair pro jogo, mas o PR é um jogador que vai reforçar esse sistema de marcação. O PR no lugar do Léo Lima, no São Paulo nada, Bruno? Nada, o mesmo time. O time do Palmeiras tenta chegar com o Alex. Está aí pro Hélder. Limpou o Hélder, jogou de novo no Alex. A devolução pro Hélder ganha o escanteio. Caio, o torcedor do Palmeiras deve estar se perguntando. Depois do escanteio você responde. A dúvida. Mas está 2 a 0 contra. Tirou o Léo e botou o Pierre. Depois o Caio explica. Vai pra cobrança de escanteio. Leandro. Hugo afasta. O Dagoberto vai pra tentar o rebote. A bola tocou no chão, enganou o Dagoberto. Sandro Silva joga com o Pierre. Palmeiras então fez duas alterações, né? Logo no comecinho do jogo e depois das expulsões do Borges e do Diego. Entrou o Evandro no lugar do Maurício. E agora no intervalo o Pierre no lugar do Léo Lima. Evandro. Errou o passo do Evandro. O corte foi feito pelo Jorge Wagner. Ele parte pro campo de ataque. Joga a bola no Dagoberto. Pierre foi na bola, duas vezes na bola. Sai gol no Barradão em Salvador. Fluminense 2 a 1. Viu o jogo Fluminense. Agora o Fluminense do René Simões. Treinador. Vandeleita continua brigando ali com o Salmo. Mesmo à distância. Justiça seja feita no intervalo do jogo. Não foi falar nada com o juiz, né? Pelo menos eu não vi, né, Mauro? Não, não foi, não. Mas falou com o quarto hábito. Dá volta sobre essa falta de sangue que vocês mostraram agora há pouco. O Gustavo deu uma pegada no Dagoberto quando a bola estava em disputa fora do local da infração. O arremesso do Helder Granja. Bola pro Kleber. Se livrou bem da marcação do Rodrigo. Tenta levar no fundo. Segurou. Acabou perdendo o controle dela. Agora briga com... É, o arremesso é do time do... Aí o Miranda dá um tapa na bola quando o Kleber quis bater rapidamente. Por isso, o Bronco. E antes disso, o Kleber meteu a mão nos peitos do aniversário. Sandro. Sandro toca pro Pierre. De novo com o Sandro Silva. A bola foi... Era pra o dentro da área, desviou no Hugo. Volta pro time do Palmeiras. Pierre trabalha com o Evandro. Sandro dividiu uma, dividiu duas. Chegou e deu por baixo o Evandro fazendo falta. Então, Caio. É pra ajeitar a defesa e aí fortalecer o ataque? O que é importante. Primeiro que o Léo Lima não fez um bom primeiro tempo. Falhou nos dois gols do Palmeiras. E era ele que tinha a incumbência de armar a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, quando teve a necessidade de sair pro gol, pra tentar o gol de empate, e posteriormente diminuir a diferença, ficou sujeito ao contra-ataque. O Roque Júnior não tem tanta velocidade. Ele coloca o Pierre, vai segurar ele pra dar um pouco mais de proteção e liberar o Sandro Silva pra fazer o bater o que fazia o Léo Lima na primeira etapa. A gente tem, então, a certeza que nem sempre, porque botou um cara mais atrás, ou mais à frente, mais ofensivo, ou mais defensivo. Às vezes uma alteração que parece defensiva. Ajeita o time atrás e melhora na frente. Olha o Roque Júnior fazendo o lançamento. Sobe e toca de cabeça ao Miranda. Jean. Bom, o bote do Sandro Silva tomou, tocou no Alex. Daí pro Kleber. O Evandro passa lá pela esquerda, o Leandro. Antes, o Sandro Silva, de novo com o Kleber, participa muito do jogo, recebe quase todas as bolas do time do Palmeiras. E é marcado de perto pela defesa do São Paulo. Pierre toca no Leandro. Aí vai se organizando o time palmeirense, indo pro campo de ataque, Leandro. Evandro foi pra cima dele, o Rodrigo. Evandro usou bem o corpo. Sandro Silva, Kleber. O Hélder tá pela direita pedindo. Pela esquerda, o Evandro. Bola pra ele. Tentou de primeira. Conseguiu achar o Leandro do Leandro pro Alex. O bandeira tá marcando o impedimento do Alex. E você viu que o Rogério fez outra defesa. Mas o juiz deu impedimento pro Alex nessa bola aí. Com o impedimento, você vê o tronco inclinado à frente, define a posição. Em relação ao penúltimo jogador do São Paulo. Partendo, o Ednilson Corona ficou corretamente. E Kleber, não adianta a gente falar de tática, de substituição. Quem decide o jogo são os jogadores. Pra que, quando você tem dois atacantes, como o Kleber e o Alex Mineiro, você tem que fazer com que essa bola chegue com qualidade. Pra isso, o Evandro tem que entrar um pouco mais no jogo. Olha ele aí, ó. Recebeu a bola. Sempre lembrando, os dois times estão com 10 jogadores. Depois do primeiro gol do São Paulo, se desentenderam Borges e Diego Souza. O Salve Espínola, juiz do jogo, expulsou os dois. Antecipação do Rodrigo, não deixou a bola chegar no Alex. O contra-ataque do São Paulo, dá a goberto. O Hugo tá aberto pela esquerda. Bola pro Hugo, pode bater pro gol de primeira, Marcos! Trabalha, Marcos! São dois grandes goleiros. E as defesas que eles fazem no Clássico, mostram que são espetaculares, goleiros Marcos e Vagério. E o Rodrigo tá no chão, machucado. Foi uma dividida ali com o Alex. E parece que se deu mal o zagueiro do São Paulo. No lance, os dois levantaram, sentindo dor. Agora, depois que a bola rolou, desabou o Rodrigo. Vai ser retirado ali de maca. Olha o lance aí, olha o lance aí. Ele pode ter prendido o tornozelo na hora que ele deu o carrinho. Talvez. Pela forma como ele caiu, pode ser uma lesão muscular também. Porque ele acaba segurando a perna esquerda e abrindo um pouco mais. Aí pode sentir um pouquinho a virilha também. Você viu o toque ali do Wanderlei, quem ele chamou? Criado no... Exato. Tava uma imagem aqui, ó. Criado no São Paulo. Foi importantíssimo na última vitória do Palmeiras contra o Atlético aqui no Palestra Itália. Campeão do mundo com a seleção brasileira. Experiência não falta. Denilson. Ele chamado por Wanderlei. Será a terceira substituição. Se tem uma coisa que o Wanderlei não faz, é esperar muito para agir, né? São menos de oito minutos do segundo tempo. Ele vai para a terceira substituição. E o Rodrigo foi retirado de maca e parece que não dá mais. O André Dias fez um sinal para o Muricy pedindo para aquecer o zagueiro que ele tem à disposição no banco, que é o Aislin. Chegou a dizer para substituir, mas pediu para deixar esperto um eventual substituto. Entra o Denilson e sai o Sandro Silva. Vai para a cobrança de escampinha o time do São Paulo. Vence o jogo por 2 a 0. Demora o Jorge Wagner. Irrita o torcedor do Palmeiras. Agora joga a bola dentro da área. Passou por todo mundo. Olha o Denilson aí na primeira dele. Não deu para ouvir, né, Mauro? Aquele papinho de pé do ouvido quando o Wanderlei deu dois tapinhas nas costas antes de falar. Só sinalizou uma coisa meio assim, enfiado, enfiado, né? Acho que para quem está perdendo, nada mais óbvio. Vem aí, Cléber. Voltou o Rodrigo. De volta o zagueiro Rodrigo. Domina, Helder Granja levou por dentro, tocou a bola. No Denilson tentou o drible. Voltou, voltou inteirão. Rodrigo tomou essa bola do Denilson. E perdeu na sequência. Saiu errado. Evandro, Helder Granja, botou na frente, bateu para o gol. Errou o alvo, chutou para fora. E tinha que chutar, né? Do jeito que ele levou, abriu, ficou, reparei, com todo o espaço para bater no gol. É, fez tudo certo. Errou a finalização, errou o chute, mas fez a jogada certa. Quem errou, perdão, Cléber, foi o Rodrigo, né? Ali não é lugar de sair jogando. Essa segunda substituição no segundo tempo do Vanderlei. Uma no intervalo e essa agora. É na contramão daquele primeiro palco. Agora é abre e vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima do São Paulo. Perdido por dois, por três. O Palmeiras deixa de somar pontos da mesma forma. Ele bota o time para frente. É um jogador que vem entrando bem e que tem o carinho do torcedor. Flamengo e Curitiba são... Flamengo e Curitiba. Esporte náutico, português e grêmio. Vasco e Flamengo são os jogos que completam a rodada. Mais dois clássicos estaduais, né? Esporte náutico, Vasco e Flamengo. E esse jogo da portuguesa contra o Grêmio no Carindé. E vai deixar torcedores do Cruzeiro, do São Paulo, do Palmeiras. Está impedido o Cléber. Todo mundo ligado. A torcida do São Paulo continua comemorando. E a torcida do Palmeiras deu uma reclamada, mas o Cléber está à frente. Está à frente, pouco à frente. Mas mais uma vez ligado, o Edmilson Corona acertou na marcação do impedimento. O Grêmio está com 56 pontos. Joga contra a portuguesa mais tarde. O Palmeiras está ficando com 54. O Cruzeiro e o São Paulo. São Paulo ganhando do Palmeiras. E o Cruzeiro ganhando do Atlético. Estão indo a 55 pontos. Deixando o Palmeiras neste instante na quarta colocação do campeonato. Muricy fez um sinal agora para o Zé Luiz, que é para formar a linha de quatro. Zé, André Dias, Miranda, Rodrigo e Miranda. Curitiba empata o jogo lá em Curitiba. Curitiba um, Goiás também um. Gustavo. O Muricy já gritou para o Hugo apertar a saída de bola. Está aí o técnico do São Paulo. O São Paulo vai vencendo por 2 a 0. Pierre. Joga a bola para o Leandro. Tentou a bola enfiada, o Leandro, para o Evandro. Zé Luiz joga para longe. Joga para fora. Se não pode sair jogando errado lá no meio do campo, imagina dentro da área. E o Palmeiras insiste. O Palmeiras está na pressão. O Palmeiras busca o primeiro gol. Se sai o gol, a temperatura sobe. O Salve estava a dois passos do lance, onde o Denilson caiu. E o Denilson saiu correndo normalmente, nem reclamou. Nem olhou para o Juiz. Evandro toca a bola atrás para a Pierre. Evandro. Olha o Rock Junior de meia. Ajeitou, olhou para o Alex. Tocou, tem do lado o Denilson. A devolução do Denilson foi muito à frente. Esse é o lance do André com o Denilson. Se jogou assintosamente. Passou, não nem toca. O Clássico ficou com o time de verde no ataque e o time tricolor na defesa. O placar é de 2 a 0 para o São Paulo natural. Resta saber qual o caminho, a força que o Palmeiras terá para tentar chegar no gol do Rogério. E como se defenderá de óbvios contra-ataques do São Paulo. A defesa que o Palmeiras está fazendo é essa. Saiu para marcar. Agora foi um carrinho forte em cima do Dagoberto. Cartão amarelo para o Gustavo. O que os dois não estão se dando bem desde o começo do jogo não é novidade. Não tenha dúvida. Um carrinho extremamente perigoso, violento, desnecessário. Pulou lá com os dois pés. O Dagoberto foi atingido. Cartão amarelo para o aplicar. Gustavo, Roque Juma, Léo Lima e Kleber. Quatro cartões amarelos para o Palmeiras e o vermelho para o Diego. Rodrigo, Hugo, Dagoberto. Três amarelos para o São Paulo e o vermelho para o Borges. Sai jogando o time do Palmeiras com o Denilson. Atrás dele o Zé Luiz. Denilson parou, parou. Foi agarrado pelo Zé Luiz. O juiz marcou a falta. Quando o Zé Luiz agarrou, o zagueiro do São Paulo dominou. E agora fica aquela luta pela bola. Todo mundo briga pela bola. O Leandro cai. A torcida do Palmeiras chia lá atrás nas arquibancadas. O lance não sai. Jorge Wagner domina. O Alex vai atrás dele. Chega a bola no Hugo. O Palmeiras está marcando pressão. Impedindo, tentando impedir que o São Paulo faça isso. Passe para o campo de ataque e aí toque. E deixa o relógio passar. O tempo andar. Ou o tempo passar e o relógio andar. Jorge Wagner trabalha a bola com o Hugo. Se apresentou o Hernanes. Bola para ele. Sai para dar combate rock. Apertou também o Werner. O Palmeiras recupera a posse de bola. Logo depois do futebol ao vivo nos estúdios da Globo em São Paulo. A sequência do Domingão do Faustão. Tem muita diversão para você. O quadro de cara do mundo. Uma estreia. Saco de risadas. E as espetaculares videocassetadas. Oh, Miran. Clipe de abertura. Bola dominada por Hugo. Apertado o Hugo perdeu a bola para o Viejo. E levou. Além de perder a bola, ele já tomou a bronca do técnico que estava ali pertinho do Banco de São Paulo. Vai embora Denilson. Bota na frente Denilson. Se mexem no campo de ataque. Kleber e Alex. Tocou a bola para o Kleber. Saiu do gol. Rogério. A bola ficou viva. Rogério. E aí no choque. O Rogério está reclamando de dor. Bola bem metida pelo Denilson. Um pouquinho a menos de força seria o suficiente. Aí o Kleber se esticou. Houve um choque normal. Os dois brigaram pela bola. Globo. A gente se vê por aqui. Voyage. Mais que um sedã. Um Volkswagen. O Rogério atendido. Tempo para a gente ver o gol da virada do Fluminense lá em Salvador. Vitória fez 1 a 0. O Fluminense empatou. E com um gol contra do Thiago nessa bola lançada. O goleiro salvou o primeiro lance. Aí na volta o zagueiro Thiago acabou jogando para o próximo gol. E o goleiro olhando para o Thiago depois. Thiago, eu defendi a bola. Coitado do Thiago. 2 a 1 para o Fluminense. E o Curitiba empatou. Lá no Paraná. Estava 1 a 0 para o Goiás. O Curitiba jogando no Couto Pereira conseguiu um empate. Felipe fez o gol. Que toque. Fez o gol do Curitiba. Portanto, nos jogos que começaram às 4 da tarde. Junto com este São Paulo 2, Palmeiras 0. Vitória 1, Fluminense 2. Curitiba 1, Goiás 1. Atlético Mineiro 0. Cruzeiro 1. Não é uma rodada na matemática boa para o Palmeiras. O Grêmio joga mais tarde. O choque atingiu o braço direito do Rogério. Rogério ficou fora de duas partidas. Com uma lesão muscular. Não é de ficar muito fora. Ficou fora dessa partida. Olha o papo do Hugo com o Muricy. Enquanto está parado aí. Aconteceu mesmo. A chuteira do... A sola da chuteira do Kleber acerta o braço do Rogério. Será disputa de jogo. Dá uma olhada mais uma vez no nosso Super Tirateima. Como ela mostra. Ou ele mostra. Na cabeçada do Alex. Aquela cabeçada no primeiro tempo. Com a imagem do computador. Com a bola. Tem meia bola em cima da linha. Bola. Um gol em cima de qualquer linha. Significa que está no jogo. Está em campo. Não é gol. Não é lateral. Não é falta. Não é... É pênalti porque é da área. Quer dizer. Está no campo. Não está dentro do gol. É. Um centímetro define que a bola está dentro ou não. A jogada foi perfeita. A bola não entrou. E o árbitro corretamente. Assim como o Emílson Augusto de Carvalho. Visualizou também. Nada a marcar. É. É objetivamente. Só é gol. Quando a bola passa toda ela para dentro da linha. É que fica na dúvida. Não dá para ver esse lance. Ou vai na intuição. Vai na intuição, Kleber. Porque é muito difícil. Ele teria que estar parado na linha da bandeirinha. Olhar. E além disso, ainda tem o primeiro pau. Que tira a visão total da jogada. É um lance muito difícil. É torcer para que isso ocorra. Denílson bate falta. O time do Palmeiras ainda busca o primeiro gol. 2 a 0. São Paulo vai lá em cima. Rogério. Deu um soco na bola. Ela cai no pé do Hernanes. São quase 18 minutos. Aqui no Palestra Itália. Hugo. Vai levando. Vai bater para o gol. O Marcos só acompanhou. Ela foi embora. Kleber. Só para arrematar esse lance. Até hoje. Desde 1966. Inglaterra e Alemanha. Não sabe se a bola entrou ou não. No gol que definiu a vitória da Inglaterra. Sai jogando o time do Palmeiras. A final da Copa. A final da Copa. Alemanha e Inglaterra. A Inglaterra foi campeã. Até hoje. Os alemães reclamam. E os ingleses dizem que a bola entrou. Helder Granja. Domina a bola pela direita. Se apresentou o Evandro Tirou Miranda. Pierre. Vai buscar o Kleber. A bola não chega. Ele fica inquieto. Vai buscar. É o jogador do ritmo do time do Palmeiras. E agora tomou uma falta. Falta cometida pelo Hernanes. Falta perigosíssima. Para o time do Palmeiras bater. Olha o lance aí. Quando dominou. Tomou a falta. Essa foi a falta. O time do São Paulo. Falta. O Palmeiras vai perdendo a sua segunda partida no ano. No Palestra Itália. E tem sido raro o visitante sair vencendo no campeonato. 56% de vitórias do mandante. Só 19 de vitórias do visitante. Nessa reta de chegada, o São Paulo vai conseguindo uma vitória importante. Tem jogo ainda pela frente. O Flamengo sabe que essa pode ser uma bola para mudar a história do Clássico. Leandro e Helder Granja. Os dois prontos para a cobrança. A barreira um pouco à frente, marcando o pênalti. Partiu Helder. Saiu o chute. Muito alto, só o tiro de meta. A gente se vê por aqui. Casas Bahia, sempre a maior variedade para você. Bola lançada para o campo de ataque do time do São Paulo. Pierre retomou. Joga a bola do Kleber. Kleber briga. Cai, levanta. Briga de novo. Cai mais uma vez. E aí, o juiz marca a falta em cima do Kleber. Kleber é um dos jogadores que mais toma falta no Campeonato Brasileiro. Um dos que mais tomam. Um dos que mais sofrem faltas no Campeonato Brasileiro, o Kleber. O Vanderlei está reclamando com o salve do número de faltas exatamente que estão fazendo no Kleber. E o Palmeiras vai para a cobrança com o Denilson. Jogou a bola dentro da área. Olha, o Palmeiras tem usado mais. Dá uma olhada nesse número. 14 bolas o Palmeiras jogou para a área. E o São Paulo, que foi chamado do time da jogada única da bola aérea, hoje só uma jogada aérea. Fez o gol cedo, usou o contra-ataque. E o Palmeiras, na pressão, com o adversário fechado, meteu 14 bolas para a área. Olha o Kleber aí de novo. Agora é o Andradias que está em cima dele. E foi falta de novo. Essa é a broca do Vanderlei. E está havendo um rodízio. Mas dessa vez o salve não achou falta. Errou. E foi falta nitidamente. Olha o braço do jogo dele, o João tirando o Kleber da jogada. E ele em cima da jogada optou pela não marcação. E foi claro. Para acrescentar essas boas-alheiras, o Internacional marcou 15 gols de cabeça. O time que mais marcou. O Palmeiras, 14. E o São Paulo, 12. O Palmeiras, 14 de 46. O São Paulo, agora 12 de 49 gols. O São Paulo tem o melhor ataque do campeonato. Leandro. Passou o Denilson. Zé Luiz atrás dele. O Denilson ficou meio isolado, sozinho. Só agora encosta o Leandro. Aí sim, Leandro passa. Abriu espaço para o cruzamento. Ligado. Ligado o Miranda. Ligado o Jorge Wagner. Não deixou a bola chegar no Helder Granja. Todo encolhido o time do São Paulo. Pierre. Palmeiras no ataque. Olha o Cláudio aí de novo. Acima dele o Rodrigo. Bola no Leandro. Denilson. Dominou. Segurou. Devolveu para o Leandro. Caiu. O Juiz mandou levantar. Entendeu, Salve Espínola, que o Leandro, no máximo, tropeçou. Tanto que ele nem reclamou, não. Dona do Palmeiras. 23 minutos. Mais uma vez é o Palmeiras com o Denilson. Aí a antecipação precisa do Zé Luiz. Vai ter que se virar sozinho, Zé Luiz. Também se jogou. Claramente se jogou. Três vitórias, sete empates e quatro derrotas fora de casa. 38% de aproveitamento fora de casa o São Paulo. Ganhou 20% das partidas que disputou fora de casa. Bem no índice das vitórias dos visitantes do Brasil.